Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de tênis dinossauro Mas estou aqui por um outro objetivo, eu quero trazer algumas informações para vocês sobre o Prelude Eu quero trazer principalmente a informação sobre as quatro estações que vamos ter O único servidor brasileiro que terá essas estações do ano, muito massa galera Nós temos aí então o inverno, o verão, a primavera e o outono Ali tem um giga, tem um giga ali, eu vou ter que me cuidar aqui de tênis dinossauro E bom, enquanto eu estou trazendo aqui informações para vocês, também eu vou fazer uma gameplay aqui de tênis dinossauro Muita gente pediu nos comentários, então vamos jogar aqui de tênis dinossauro Vamos ver se a gente consegue sobreviver Eu não estou encontrando nenhum aqui de tênis dinossauro, ninguém me respondeu ainda, vou dar um grito para ir Vamos ver, ninguém respondeu, mas vamos continuar andando aqui E bom pessoal, eu vou trazer já um videozinho para mostrar para vocês o que acontece no verão Vocês sabem que dependendo da estação do ano, os dinossauros vão ter que se comportar de alguma outra maneira No caso, vai ter estação em que todos podem ficar juntos, porém eles não podem se proteger Vai ter estação em que todo mundo vai ter que ficar meio separado, normal, que nem é seguindo o realismo padrão No caso, vai ter estações em que os dinossauros vão ter que correr atrás de alimento E etc, por exemplo, dando aqui uns exemplos pequenos para vocês Beleza? E bom galera, no inverno então a gente sabe que faz muito frio E consequentemente vai ter neve, vai estar aparecendo aí uma foto agora no fundo Mostrando como é que vai ser mais ou menos com neve E vocês já viram vários vídeos aqui que eu trago neve, na verdade Como por exemplo, aqueles de lobo Que se você não viu, vai estar aí uma playlist e no final do vídeo vai estar aparecendo Ou também nos comentários tem aí a playlist É só vocês seguirem, beleza? E lá eu mostro uns vídeos que tem neve Então mais ou menos vai ser daquele jeito Eu já vou deixar aí então, também aparecendo uma fotinho aí Para vocês verem, caso você não conheça ainda como é que é a neve no The Isle Tem aí já uma fotinho para mostrar, mais ou menos assim galera Também no verão vocês sabem que faz bastante calor né Vocês sabem que por causa do verão acaba tendo mais secas E consequentemente pode ter aí então incêndios Sim, a gente vai ter incêndios no The Isle Vai estar passando agora um vídeo na verdade Eu vou cortar aqui a minha gameplay E vai aparecer um vídeo em que mostra basicamente como é que vai ser o fogo Não vai ser exatamente igual Mas vai ser muito similar a isso que vai estar aparecendo aí para vocês agora Muito massa né galera Então se você ver esse foco de incêndio eu sugiro você correr porque ele vai dar dano Ele não vai ser só um enfeitezinho Peraí deixa eu ameaçar aquele Dilo ali Vai para lá Dilo Ele não vai ser só um enfeite galera Ele vai dar dano sim Então cuidado na hora aí De vocês passarem por um fogaré Eu diria assim né Então vocês vão ter que sair correndo e fugir para o outro lado Eu aconselho isso já Vamos voltar aqui, eu vou voltar lá para... Deixa eu acelerar aqui Eu vou voltar lá para a praia porque é melhor que tem muito carnívoro Então é melhor a gente correr para lá Vamos para lá, vamos para lá Vamos correr galera Lembrando que o The Isle ainda ele está atualizando Então essas travadinhas aqui é recorrente Infelizmente Mas eles estão melhorando isso né Melhorando o FPS no caso Ainda dá aquelas travadinhas sinistras Beleza, vamos correr aqui Tentar chegar na praia onde não tem muito carnívoro E talvez a gente consiga encontrar aí outro herbívoro para a gente ficar próximo Aqui a gente pode ficar próximo dos herbívoros Só se ele não quiser né Vou ameaçar porque tem um dinossauro ali na frente Ele me viu, tenho certeza porque ele estava no pico mais alto Ele estava me enxergando Ele até gritou Gritou no caso Aqui está ele ó É um Acro ainda E um Uta Deixa eu ameaçar Dá aquele estapo aqui né Beleza Opa Vai pra lá Quer vir? Quer vir? Se quer vir, vem então Ah, tu quer vir? Vou ter que pegar Toma Deu tapão nele já Ah não Não vai conseguir não amigão Toma Eliminado Eliminamos aqui ó Toma essa Não tem galera Se você quer bater de frente com o Teresina E espera ele dar a ameaça primeiro E dar aqueles tapas dele né Eu ia dizer mordido Mas na verdade é dar aqueles tapas dele E aí você vai pra cima na hora que ele está fazendo essa animação Se não galera Se você quiser peitar ele aí Ele tem um giro excelente como vocês viram Não tem como vencer É impossível Aqui talvez eu morra de sangramento Mas eu acho que não Não está nem vermelho em volta Está tranquilo galera E bom Vocês sabem então também Que eu trouxe um vídeo falando sobre o Majungasauro Que ele estava sendo modelado Eu até trouxe aí um pequeno trecho né Da modelagem dele Então galera Eu já quero anunciar Que ele está quase finalizado Falta aí fazer as skins então Em algumas partes das animações Mas depois que ele estiver mais ou menos pronto Eu vou trazer um vídeo aí Explicando e mostrando mais ele para vocês Vocês sabem que o Majungasauro é um dinossauro que escolheram No antigo realismo E aí ele foi escolhido Para aparecer aí no Prelude Lembrando para entrarem aí no Servidor do Prelude O Discord né Está aí na descrição E também aí no comentário fixo Ali no tópico fixo É só vocês entrarem Beleza Lá vocês podem votar Os próximos dinossauros Que vocês querem ver aqui Aqui não né No Prelude no caso Lembrando que esses dinossauros São totalmente exclusivos Aí para a gente Só os BRs galera BR aí mandando Tá ficando de noite agora A gente vai ter que se preocupar A gente tem que se preocupar na verdade Com os Utas Porque os Utas eles tem o melhor giro Se não um dos melhores giros Que tem aqui no The Isle Eles podem ficar atrás de nós facilmente Ficar nos mordendo E achato isso E dá dano galera Dá bastante dano Ainda mais que bufaram ele um pouquinho Assim como o Cerato O Cerato também bufaram ele um pouquinho O Cerato na verdade um pouquinho não né Até ficou um pouco mais forte Mas mesmo assim ele não é tão bom Mas a gente vai ter que cuidar disso também E aqui os dinossauros nascem filhotes Só para avisar Então né Não filhote filhote Nasce um pouco menor Do que ele deveria ser No caso Beleza então Ali está já a praia Está bem pertinho A gente acabou tendo uma luta feroz Aqui com o Acro Só vou recuperar um pouquinho mais E aí a gente já sai e volta para a praia ali Já está bem escuro E já acabou aqui também o meu sangramento Eu já vou voltar agora Para a praia ali Da onde eu estava antes Antes de começar aqui o vídeo Vamos para lá galera Vamos voltar aqui Tranquilão Eu vou ter que me alimentar também Alguma parte aqui Eu vou ter que procurar Comida Já está de noite Então eu já vou ligar a visão noturna Para vocês Estou muito machucado Como vocês podem ver aqui também Em volta ali Vocês podem ver que Eu ainda estou muito ferido Opa O Herodromeus aqui ó E aí Herodromeus Beleza Passar aqui por cima Vamos lá galera Conseguindo Opa Já ameaça Não quero nem saber Já ameaça Não é voz de Teresina Já ameaça Gritar para ele Seja lá o que for Parecia ser um carnívoro Pelo som Mais robusto no caso Ok Vamos descer aqui Vamos tentar chegar nas docas As docas é um lugar legal Para a gente ficar Embora não tenha comida né Infelizmente Vamos dar uma andadinha para cá Talvez a gente ache ali No meio daquelas Árvores ali Enquanto isso Estou descendo aqui Pegando o caminho das docas Tá Isso parece ser Não sei decifrar galera O que que parece Vou dar um grito De localização É nada Isso aí foi Um alossauro Tem alossauro É Alossauro Pelo que eu consegui identificar Eita Dá uma travada Ó o alossauro de novo É Pelo menos não tem tiranossauro né Que é um perigo Ia ser um perigo muito grande Tiranossauro Os apex no caso São um perigo Principalmente espinos Se tu for tomar água Tem que tomar cuidado Mas vamos continuar aqui Eu acho que talvez A gente consiga encontrar Algum alimento Eu acho que aqui não tem Na verdade Acho que é mais para cima A gente devia ter voltado Mas é muito perigoso Vocês viram que estava cheio De dinossauros carnívoros lá E um acro Já causou esse estrago Embora pequeno Já causou um leve estrago Né gente Então não dá para facilitar Facilitar para os outros né Vai que um grupo de acro Ataca a gente aí Aí sim A gente fica com três sangramento E babau Já era Ó aqui ó Por aqui Eu quero ver Ali está ele ó Eu sabia que era um halo Ameaçar Fica ameaçando ele Com certeza ele não vai Vem para cima né Óbvio Não é louco Ele está cheirando Está usando o fara Para procurar carne Bom Vamos sair aqui Vamos voltar Galera Também quero mostrar para vocês Uma coisa Vai estar aparecendo uma fotinho aí Essa foto aí é muito massa Porque Eu achei ela Na Steam Nas fotos de ecrãs Lá Divulgada publicamente Para todo mundo E olha que massa galera Então é mais ou menos Desse jeito que você vai Se deparar com o fogo No meio Imagina o Dilossauro correndo ali Muito louco No meio do fogaréu Isso é massa galera Sério Muito massa Deixa aí nos comentários Alguma opinião Ou ideia Que você tem aí Para o prelude Realismo Lembrando que o prelude Para quem não sabe É o realismo brasileiro O novo Que vai aparecer Já que a gente está em falta De realismo brasileiro Então temos aí O prelude Para entrar E preencher Essa lacuna Que a gente tem Mas bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Dessas novidades Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também me siga Nas redes sociais Facebook e Instagram Que estão se localizando Aí galera No comentário fixo E na descrição também Lembrando para entrar No prelude Que também vai estar O discord Para vocês entrarem lá E darem sua opinião E também esperarem O servidor Que só estão esperando Atualizar o TheEisley Para voltar ao workshop Que daí a gente já começa Este servidor Buffando a mil galera É isso aí então Muito obrigado a todos Até mais E tchau E ao decorrer aí Que vai vindo novidades Eu trago aí pra vocês Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí